E o meu pirão de hoje é aqui ó, na Casa Lisboa, um restaurante exclusivamente português e hoje vamos preparar um delicioso bacalhau que inclusive é a especialidade da casa, então ó, vem comigo. Hoje nós vamos preparar o carro-chefe da casa que se chama bacalhau lagareiro. Lagareiro! Esse nome vocês que criaram, o que significa? Esse nome ele vem de lagar, que é o local onde se faz azeite, então ele é um bacalhau banhado em azeite. Bom, já estou aqui invadindo a cozinha, ó, e aqui legal, tem até ó, making of, mostra ali ó, o making of. Vamos aqui conversar com ele aqui ó, você está registrando tudo por quê? Vai botar onde isso aí? Para mostrar aos colegas. Ah, então eu tinha uma foto bonita aqui, eu e o chefe de cozinha aqui, vamos lá. Preparei para vocês ali uma posta do bacalhau macrocefalos, que é um bacalhau do Porto, né, nosso produto é um produto de alta qualidade, fica muito mais fácil poder cozinhar com produtos de alta qualidade, né, e a gente atribui a qualidade da nossa culinária a 70% é o nosso ingrediente, que é de altíssima qualidade. 30% é a inspiração dos nossos cozinheiros, do nosso chefe e também o talento de cada um para fazer uma boa gastronomia. Eu agora sou a chefa de cozinha, junto com o meu amigo aqui, fiquei bem na fita agora? Com certeza, está maravilhosa. Então agora eu vou aprender a fazer esse bacalhau também, você de casa, fique ligado. Nós acabamos de selar, selar é dar uma leve fritada em azeite extra virgem e deixamos o nosso bacalhau em uma posta, um lombo muito alto, deixamos 25 minutos no forno. Agora nós vamos retirar as espinhas do bacalhau, para que a gente possa seguir a montagem do nosso bacalhau alagareiro. Bom, e aqui ó, já está tudo organizado, olha os ingredientes aqui, estão lindos, coloridos e organizados, né, e a batata, no caso, seria o acompanhamento? Batata, sim, batata ao murro, batata assada, né, ela é assada com casca, temperada com sal, pimenta branca e azeite extra virgem, né, e a gente retira, damos um murro, né, por isso que se dá o nome de batata. Ah, você dá um murro no bacalhau? Como é isso? Você dá um murro mesmo? Na batata. Ah, na batata, mas isso aí já é tradição, tem que dar um murro mesmo? Isso é tradição portuguesa. Olha só, gente, que curiosidade, ele dá um murro e por isso que o nome fica, é um murro? Com certeza, batatas ao murro. Batatas ao murro? Pode ser soco também? Pode. Então, com licença, batatas ao soco. Primeiro ele está colocando azeite na salté, né, ele vai saltear as batatas, depois delas serem assadas, ele vai saltear em azeite, alho, salsinha, cebolinha e manteiga, né, para que ela possa absorver um tempero maior, né, a gente fazer essa fusão, né, o baiano gosta muito de salsinha, de cebolinha, então a gente também se preocupa com essa fusão do baiano e esse gosto pelo tempero baiano. Nós vamos dar uma leve fritada nessas pétalas de alho, depois nós colocamos a cebola assada e acrescentamos um pouco de vinagre. Agora vamos seguir, vamos montar o nosso bacalhau. Chegou a melhor parte agora. Vamos dispor as batatas ao murro. Ao murro? Cadê o murro da batata? Vamos dar o murro agora. Ah, eu quero ver a parte do murro, hein? Você dá uma leve pressionada nela, olha aí as batatas ao murro. Esse é o murro? Exatamente. Ah, entendi. Vou dispor aqui o nosso lombo de bacalhau. Olha aí que maravilha. E o prato vai ficando, além de saboroso, vai ficando muito bonito também, né? A estética do prato também conta nessa hora? Conta bastante. Nós primeiros comemos com os olhos, né, tem que ser atrativo, tem que ser atrativo aos nossos olhos e tem que ser saboroso também. Eu, já que me transformei já numa cliente, eu vou pra lá esperar e degustar esse prato, ó, na olhadinha. Bom, e agora já está chegando aqui o prato e essa é a melhor parte, viu? É a parte que a apresentadora, a repórter aqui vai ter que experimentar, né, claro.